O presidente do Clube Hebraica de São Paulo, Daniel Bialski, fez um comunicado para a comunidade judaica sobre a forma que a hebraica está lidando contra o coronavírus. Compareço aqui como presidente da hebraica para comunicar a todos vocês, telespectadores da Shalom Brasil, sócios da hebraica, membros da comunidade judaica ou membros da comunidade em geral, que infelizmente é hebraica. Temporariamente, a partir do dia 19 de março, vai suspender as suas atividades. A hebraica, unida de mãos dadas com o poder público, com os outros clubes, com todas as entidades judaicas, faz a sua parte para evitar a propagação do vírus Covid-19. É algo que não se sabe a dimensão, é algo que não se sabe qual é o mal que ele vai atingir, mas quando se coloca em risco a integridade física, a saúde das pessoas, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. A hebraica limita nesse momento as suas atividades, mas a hebraica não vai parar de se comunicar com os sócios. Estamos preparando um leque enorme de atividades virtuais das mais diversas áreas para que o sócio não perca essa interação e não perca o carinho e o amor que ele tem para o nosso clube. Todas as áreas desenvolveram e estão desenvolvendo material com aulas, com palestras, com discursos motivacionais, principalmente na área religiosa, judaica, porque todos nós, membros da comunidade, não podemos perder o que nos é mais sagrado, a vida, a fé e a esperança. Independente desse momento terrível que estamos vivendo, de insegurança quanto à saúde, de insegurança quanto à economia, de insegurança quanto ao futuro, temos que fazer cada um de nós a nossa parte. E a nossa parte é neste momento. Cuidar dos nossos filhos, cuidar das nossas famílias, cuidar dos nossos amigos, evitar aglomerações, seguir todos os conselhos que são recomendados pelas maiores autoridades, pelo Hospital Albert Einstein, que tem feito um trabalho magnífico na contenção e no tratamento destes doentes, mas, sem sombra de dúvida, não podemos esquecer que isso vai passar. Parodiando o que o nosso povo passou no Egito e esperando que perto de Pesach a gente possa se libertar desse mal, eu quero convidar todos vocês a, juntos, diariamente, visitar as páginas sociais de Hebraica e poder, cada vez mais, trazer ainda que um pouquinho de alegria na vida e nos problemas que vamos enfrentar. Não será fácil, acho que será um mês difícil para todos nós, de monotonia, mas eu tenho certeza que o bom Deus vai nos iluminar, vai nos abençoar e vai nos libertar deste mal que nos cerca e que nos assola.